FICÇÃO? Realidade! A Sheila ali, ó. Sheila! Para! Ela tá ouvindo alguma coisa que a gente não tá ouvindo. Não, ela não ouve a gente. Não, cara. Ela tá lazarenta mesmo. Mas por que ela tá fazendo isso no meio da rua? Tem gente olhando. Sheila, para! Vai dar um negócio ruim ali, cara.